Inclusive, eu estava na tua casa, acho que em 2014, 2015, não lembro agora, a gente estava almoçando, o Moto nem tinha começado a almoçar ainda, tá? A gente estava preparado para almoçar, a gente vinha conversando, você estava parado e a gente, poxa, eu perguntei, né? Será que tem possibilidade de voltar para o Ceará ou de algum outro clube aqui e tal? E você falou, cara, a gente está conversando, não sei o que e tal. O teu empresário te liga, tu desce no apartamento, a gente fica lá na mesa esperando pelo Moto e tal, e demora um pouco, o Moto sobe depois de um tempo e fala, ó, está caminhando, não está certo, mas a gente está conversando e tal, com o Ceará, com o Ceará, está caminhando, está caminhando. Aí a gente, poxa, que legal, o cara vai voltar a jogar, a gente estava muito feliz para aquele momento e tal, meio que comemorou ali. Quando foi à noite, a gente se reencontrou e aí estava eu, você, o Bechara, Robério, né? E para mim estava tudo certo que o Moto voltaria para o Ceará, mas aí você me disse naquele momento que não, não deu certo, o acordo que não estava certo ainda, não era um acordo, mas não havia se concretizado e o Moto não voltaria para o Ceará. O que foi que houve também, cara, ali? Ali foi muito disso, me disse, né? Só quem sabe sou eu e a pessoa, né? Mas houve muito disso, me disse, não desmente, só que, assim, eu tinha parado, você sabe disso, eu tinha parado, não ia jogar mais e aí o Ceará estava precisando. pedindo, né? Eles vieram e procuraram e, logicamente, eu, como o Ceará, se hoje o Ceará precisasse de mim, chegasse, que não é o caso, lógico, mas se o Ceará chegasse, Moto, queria que você voltasse. Se realmente precisasse, né? Que não é o caso, repito, porque senão vão depois dizer aí, o Moto está pedindo para voltar a jogar. Não é isso, não é isso. Já parei faz tempo. Eu disse, não, vou, vamos conversar. Só que aí, quando envolve muitas pessoas, começam a ter historinhas, né? Aí disseram que eu estava me oferecendo, porque eu fui num programa, um determinado programa. O cara simplesmente disse que eu estava, chegou que eu estava no programa, porque eu disse que jogaria de graça. Eu lembro o que eu estou falando para você. Honestamente, cara, eu acho que esse foi, não vou dizer a falha do Moto, porque esse é o Moto, é o sincero e tal, mas talvez esse tenha sido o problema nessas situações. Que eu diria que jogaria de graça. Ah, eu jogo até de graça. Não, é. Aí os caras se aproveitam, irmão. Não, pois é, infelizmente, é o que eu falo. A gente fala de coração aberto e as pessoas levam para a maldade. Mas assim, jogaria, repito, se eu tivesse quebrado, graças a Deus não está, está muito bem. Mas era quebrado, quebrado. Ah, não pode contratar ninguém. Eu jogaria de graça. Foi o que eu falei naquela época. Só que o Ceará, naquela época, tinha jogadores ganhando 200 mil reais. Souza, só o jogador macaco velho do futebol. Sim. Como que eu chegaria num cara para cobrar ele dentro do campo, se o cara vai chegar, pô, você ofereceu, mas está jogador direto, você vai cobrar o que de mim? Um dos pontos que eu disse assim, que aí, queriam que eu fizesse isso aí. Não, recebi uma proposta. Eu recebi a proposta. Não era de graça. Os caras me fizeram uma proposta. Só que assim, quando você recebe uma proposta, você tem uma história no clube. E por causa de um ano, acho que era um ano de diferença, simplesmente você recebeu uma proposta de produção. Pela história que eu tinha no clube, isso aí é o que eu não gostei. Sim. Uma das coisas que eu não gostei. Foram outras coisas que aconteceram, mas as outras coisas eu não tenho o que falar. Aí eu recebi a proposta de produção. Era um valor X mais produção. Era melhor eu ter feito a proposta, o valor é X. Não X mais produção. Eu iria chegar num ambiente com um treinador que já não, que não queria. Que não queria. E ele ia fazer o quê? Ele ia me sacanear. A gente sabe quando o treinador quer sacanear a gente. Ele ia me sacanear. Certeza absoluta. E ia dizer que a culpa era minha. Que o ambiente estava ruim, que eu estava criando um ambiente ruim e tudo, tudo. Certeza absoluta que ia acontecer isso. E para evitar tudo isso, aí eu disse, não, não tem o porquê estar acontecendo tudo isso. Mas assim, o que eu, não é nem me chatear, mas eu não faria, eu se eu fosse presidente do clube alguma vez, eu não chegaria para um cara que já demonstrou, que sempre quis ajudar o clube. As minhas voltas para o Brasil foram todas para cá. E chegaram e disseram assim, não, vou fazer um propósito de produção, para ver se você vai render. E aí, beleza, passou, eles contrataram um cara parado, depois, mais velho do que eu, que eu estava velho, né, para eles. Mais velho do que eu. Como é o futebol, né? É. Mas, beleza. Mais beleza. Tchau.